Último bloco desta edição do Caleidoscópio, estamos ao vivo, participe da conversa sobre veganismo com a gente. Lembrando do nosso número do nosso WhatsApp, é o 996-428-473. Participe com a gente, por falar em participar, chegou uma mensagem para você fazer parte deste grupo. Dá uma olhada. Tudo começou com uma vontade enorme da Arquidiocese de Belo Horizonte de criar projetos e ações que contribuíssem para a evangelização. Participe da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Saiba mais neste endereço ou pelo telefone 3319-6111. Gente, queria fazer uma pergunta para vocês que é o seguinte. A gente sabe, é um fato, que a produção animal gera muitos empregos. Muitas pessoas trabalham com isso, na produção de carne, de laticínios, etc. E nós estamos vivendo uma crise no Brasil, crise econômica, no mundo e em algumas partes, em alguns países. Eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso, Manuela? Como ficaria? Onde essas pessoas trabalhariam? Eu sei que é simplista e é difícil resumir, mas o que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que o mercado se adapta. Então, mudou a necessidade, ele tem que se adaptar. E vai funcionar dessa forma. As pessoas estão consumindo. Hoje eu vi que já diminuiu. Acho que o brasileiro comia 40 quilos de carne anualmente do ano passado e esse ano caiu, acho que para 32 quilos de carne por ano. Então, o mercado vai mudando mesmo, ele vai se adaptando. Se ele se manter estático, ele quebra. E isso é a lei do mercado para todos. Vocês acreditam que é uma tendência a diminuição do consumo da carne? Num país como o nosso, que gosta tanto da carne, dos laticínios, Minas Gerais, que ama os queijos? Acho que sim. Acho que consciência também é uma coisa que não tem volta, que é o que a gente falou aqui antes. É um processo. É um processo. Depois de ser tocado por isso, acho que você não consegue voltar atrás. E vai pouco a pouco. Acho que é uma coisa que as pessoas não vão parar. Se elas todas pararem de comer carne, isso não vai acontecer em dois, três anos. Isso é uma coisa que vai acontecer devagar. E o mundo não está aguentando mais. É os exemplos que a Manuela deu do gado, desmatamento, de tudo. Então, com o tempo as pessoas vão ter que parar, diminuir. Vai ter que acontecer alguma hora. Entendi. Bom, eu quero experimentar. Né, Laura? Você trouxe lá alguns produtos do assunto vegano. Trouxe algumas coisinhas lá. Vamos conhecer. Estou curioso para experimentar, saber como que é. Que prato é esse aqui que você me trouxe? Lá fica onde? Pode ficar desse lado, por favor, por gentileza. Aqui a gente tem salame, rosbife. Nossa produção ainda é muito artesanal, é muito pequena. Então, a gente faz um pouco de coisa por dia, né? Não tem como fazer tudo todos os dias. E aí, lá a gente tem diversos tipos de carnes e vegetais. E a gente só dá o nome carnes e vegetais para facilitar a transição. E para as pessoas atinarem. Ó, lá eu vou ter um substituto para a carne. Mas não tem nada de carne. E isso aqui supri a... Qual seria o termo, assim, a necessidade da pessoa de lembrar da carne, talvez? A pessoa que está na transição, ela olha. Eu olho isso aqui, para mim, é muito claro. Parece um salame. Né? Por quê? Por que não fazer diferente, fazer de outra forma, por exemplo? Dá. Por que tem que parecer com a carne? A gente até começou a criar outras receitas, né? Tem um hambúrguer de grão de bico com cebolinha lá. Sim. Que ele não lembra... Não lembra o hambúrguer de carne, aquela coisa. É, ele tem o formato dele, mas você vê que ele é branco. Ele não lembra, tipo, textura e nem sabor e nem aparência de carne, né? E esse aqui, o que que é? Essa daí é a nossa carne marinada. Bom, o que dá o sabor de carne, essas coisas, a gente capricha muito no tempero. Então, tudo, eu coloco muito tempero. Aí, cada um é um. A gente tem um acompanhamento agora de uma nutricionista, né? E eu tento sempre colocar bastante grãos, né? A base de todos esses embutidos aqui, que eles são fechadinhos, é grãos. Segura o microfone. Tá. A base de todos os embutidos é grãos. Então, o roast beef sem glúten, ele é de grão de bico, com tomate seco. A mortadela também é feijão carioquinha, tomate seco. Bom, eu amo comer, né? Não sei se tá dando pra ver daí. E eu adoro culinárias diversas, japonesas, principalmente, gosto muito. E eu tô tentando fazer alguma associação de algum alimento que me lembre, mas eu não consigo. É uma textura própria e muito saborosa. Essa daí, a carne marinada é a única que a gente faz que tem soja. Porque a gente tá percebendo um retorno do público que o pessoal não quer mais saber de soja. Então, eu evito ao máximo usar soja nos produtos, né? E, Lucas, eu queria saber, de todo mundo, é saudável a comida vegana? Ela é mais saudável que as outras? Ou não necessariamente? Pode ter porcaria, pode ter hambúrguer, pode ter coisa... Tudo depende, na verdade, do modo de preparo, né? Ah, sim. Um determinado alimento que é muito saudável, se ele não for armazenado de uma maneira adequada, ou até mesmo preparo adequado, ele pode não ficar tão saudável. É uma opinião pessoal em relação a alimentos veganos ou não. Eu, particularmente, prefiro, vejo na prática clínica, emagrecimento, melhora de pressão arterial. Inclusive, tem um médico inglês que escreve um livro relatando o tratamento de pacientes com diabetes, com comida, no caso, vegetariana. Então, a gente vê, assim, o tratamento de doenças é algo, assim, muito fantástico. A gente tratar, retirar medicamento e salvar vidas. Tá certo. E, Luísa, eu queria que você me contasse. Você gosta? Ah, eu adoro. Eu tô aqui de olho. É bem temperado. Eu acho que todo mundo tá de olho doido pra provar aqui. Você quer provar? Vou levar pra você. Por favor. Oba. É bem gostoso. É muito temperado. Eu queria ver se vocês me explicam isso. O excesso de tempero pode parecer que tem muito sódio. Tem? Depende. A carne marinada, a gente capricha um pouco. Então, ela vai shoyu, ela vai molho teriyaki. Vamos sentar. A gente não coloca sal, mas ela vai alguns temperos que tem bastante sódio. Agora, as outras carnes que são embutidas, a gente evita ao máximo. Entendi. Grande quantidade de sal. É, porque o embutido, a gente sabe que não é muito bom mesmo. Bom, a alimentação vegana, ela é mais cara que, por exemplo, consumir carnes? O que vocês acham disso? Eu não acho, não mudou. Isso aí é um... Não, eu não sou vegana, mas assim... Isso é um erro pensar, né? É um erro pensar. Ah, eu não vou virar porque é difícil e é caro, eu não vou achar. É um mito. Nós somos músicos, todo mundo, né? Ferrado financeiramente. Sim. E continuamos. A base da alimentação toda é vegana, né? São os grãos, são as originais. Mas eu sei que com, sei lá, 25 reais eu faço um senhor sacolão e como bem a semana inteira. Lá na loja do meu pai, quando eu fui fazer o preço, tipo assim, é lógico, eu medi quanto que eu gastava, né? Mas ele já vendia carnes lá. Tinha carne lá que era tipo 80 reais o quilo, dependendo da carne. E aí eu fiz uma média, sabe? Pra conseguir tornar acessível, porque acho que às vezes falta pesquisa de mercado também, sabe? Com certeza. E interesse também, né? Das empresas. A partir do momento que há interesse, os preços diminuem pra tudo isso. Caro, na verdade, é não cuidar da saúde, né? É verdade, é verdade. E vocês sofrem preconceito por causa de serem veganos e você, Luísa, vegetariana? Como que funciona isso? Vocês também, pessoal da banda? Ah, todo mundo olha meio assim, né? Tipo, pô, como assim? Meio um alien, né? Você se alimenta de quê? Vou te oferecer uma alface aqui. É comum, tá? O que você come? Um tomatinho. Então, como eu sou cozinheira, as pessoas... E eu posto muita coisa em Facebook, Instagram, assim, eu acho que as pessoas começam a perceber que existe um milhão de possibilidades. Mas, normalmente as pessoas se surpreendem, assim, quando eu faço alguma coisa que tem uma cara maravilhosa, um gosto maravilhoso. Feijoada vegana, essas coisas. Me conta bem rapidinho uma coisa. Você tem um restaurante que é seu, agora você não precisa sofrer mais para pegar em carne, né? Como que é o Com Amor? O que você faz lá? Então, eu trabalho com eventos, como o buffet, em eventos holísticos. Eu faço também bolinhos e cookies. E a minha ideia é poder facilitar a vida das pessoas que querem fazer a transição. Porque tem sempre a questão, o que eu posso comer fora de casa, né? E a ideia é oferecer opções em lugares para as pessoas poderem comer fora de casa, assim. Porque às vezes você tem uma loja específica, um café específico, mas você está querendo ir num café, numa reunião de trabalho, num café e não tem nada para você comer. Então, a ideia é deixar. Para terminar, bem rapidinho, está acabando o programa. Lucas, uma pessoa que vira vegana ou vegetariana, ela precisa de um suplemento que é o B12, é isso? Na verdade, para toda regra tem exceção. Certo. A gente tem observado, inclusive, pessoas que não são veganas com deficiência de vitamina B12. Existem patologias, no caso, deficiência de ácido clorídrico. Quando o pH no estômago não é tão ácido, a ponto de absorver e metabolizar a vitamina B12. Então, a gente tem que, na verdade, é investigar. Entendi. Cada caso é um caso e a pessoa tem que procurar um médico, é melhor, né? Se ela tiver alguma... Exatamente. Hoje é muito fácil de estar diagnosticando isso, através de um simples exame de sangue a gente consegue determinar o nível de vitamina B12 e, a partir disso aí, fazer o tratamento. Mas não é uma coisa comum deficiência de B12 em vegano, isso é um mito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo de casa. Agora a gente vai com a banda, ouvir mais uma música. Muito obrigado, pessoal, por terem vindo. Obrigado a vocês pelo convite. Até a próxima vez. Eu que soa como o topão É que o mundo tá sem tempo de verdade E quase que sem perceber Já não suporta a vida, só na embalagem Eu digo sim Não que é tarde pra impedir Eu sou o que sou E não que você acha que sabe Eu digo sim Não que é tarde pra impedir Eu sou o que sou E não que você sabe E não adianta até Tentar me rotular Pois eu sou o que Eu sou o que